E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, vou trazer para vocês vários cupons que ainda estão funcionando em fevereiro. Para você que ainda não utilizou, corre que dá tempo, tá? Então, são cupons que ainda estão funcionando em fevereiro. Estamos aí na reta final, então aproveitem, vários desses cupons vão parar de funcionar em breve. Então, aqui nesse vídeo, uma lista rápida com todos esses cupons. Lembrando que na descrição tem o link para você acessar a página com todos esses cupons, tudo detalhado de forma bem simples. Então, o link está embaixo na descrição e comentários. Também tem aí na descrição o link de um outro vídeo que eu postei recentemente, que tem lá 10 cupons para PicPay. Então, clica aí e dá uma olhada. Lembrando que todo dia no meu grupo do Telegram tem promoção nova para você ganhar dinheiro. E também tem aí cupons novos para PicPay e cupons para outras plataformas. Por exemplo, aqui eu compartilhei um cupom recentemente. Enfim, então o link do grupo está aí embaixo para você poder participar. Lembrando também que nesse vídeo, além desses cupons que ainda estão funcionando nesse mês, que eu vou mostrar para vocês, também tem aí uma promoção que no final do vídeo eu mostro para vocês. Então, vale a pena ficar até o final. Vamos lá então ativar os cupons que ainda estão funcionando nesse mês de novembro. Para você ativar não tem segredo, acesse aí o seu PicPay. Aqui em carteira, no rodapé, vai ter a opção aqui de usar código profissional. Então, carteira, usar código profissional. Fica aqui no final da página. E aqui você coloca o seu cupom. Vamos lá para o primeiro cupom, que é o cupom NC9M. Lembrando que tem que digitar tudo em maiúsculo. NC9M, ativar código. Esse cupom, ele é um cupom para novos usuários. Então, basta ser um novo usuário, ter uma conta nova no PicPay e você consegue utilizar esse cupom. Bem interessante. Lembrando que esse tipo de cupom, para o novo usuário, normalmente você precisa fazer uma movimentação inicial na conta. Você envia dinheiro para alguém, pelo menos R$10,00. Ou compra alguma coisa, faz o pagamento de um boleto. Enfim, tem formas aí para você receber esse bônus inicial. Muito legal. Ah, não falei, mas esse cupom te paga R$10,00. Vamos lá para outro cupom que ainda está funcionando em fevereiro, que é o MEUS9. Só isso, tá? MEUS9, ativar código promocional. Esse cupom também é um cupom para novo usuário. Ele é um cupom que te paga R$9,00. Esse aqui eu não tenho informação exata se você precisa fazer um pagamento. Talvez não, tá? Talvez ele ative mesmo se você fazer um pagamento com a sua conta. Porque eu ativei um cupom que eu vou mostrar para vocês agora, nessa conta aqui, algumas semanas atrás, quando eu ativei ela, criei ela. E eu consegui ganhar R$9,00 sem precisar gastar nada. Apareceu ali o bônus e tal. Pode ser que esse cupom seja o mesmo estilo, mas teste aí. Outro cupom que você pode ativar na sua conta é o H2LJ2R. Então, você coloca esse código, clica em ativar código promocional. E aí, mesma coisa. Esse também é um cupom aí para novo usuário. Ele te paga R$10,00 para você criar aí a sua conta e fazer uma movimentação inicial. Bem bacana. É um cupom que ainda está funcionando. Bom, aquele cupom que eu falei para vocês que me dá R$9,00 já no início que eu estou usando a minha conta, eu vou passar agora. Esse cupom também funcionou para algumas pessoas que já tinham a conta há algum tempo. Então, vale a pena testar. É um cupom que ainda está funcionando, tá? PicPay ganhe R$9,00. Então, você digita esse cupom e clica aqui em ativar. Esse cupom eu já ativei, ó. Fazendo que eu não sou mais elegível para esse cupom, porque eu já utilizei. Esse aqui eu digitei ele e apareceu R$9,00 na hora na minha conta. Foi bem bacana aí esse cupom. E aí, utilizei inclusive esse valor para pagar um boleto depois. Então, ele funciona também para pagamentos. Você não precisa deixar ele restrito a certas coisas. Então, bem interessante esse cupom. E tem também esse cupom CPI, opa, CPI9. Ativar o cupom, tá? Ele ainda está funcionando nesse mês. Não sei até quando esse cupom vai funcionar. Então, corre aí, teste na sua conta. Lembrando que eu trouxe apenas alguns que estão funcionando. Tem bastante. Então, eu não quis deixar o vídeo muito longo. Se você quiser mais cupons, no link que eu deixei esses cupons aqui, vão ter mais alguns para vocês testarem. No vídeo que eu vou deixar aí embaixo, tem vários cupons, são 10 cupons. Tem cupons lá que ainda estão funcionando no mês de fevereiro. Então, vale a pena você testar também. Clica aí, vai lá e teste. Lembrando que tem cupons que funcionam em contas novas, tem cupons que funcionam em contas antigas. Então, nem todos os cupons funcionam aí para todo mundo. O negócio é testar e ver qual funciona aí na sua conta. Beleza? Então, links aí embaixo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.